Do BBB pra vida, Matheus e Isabelle, então né minha gente, continuo vivendo um amor de encontro de fadas, né? Se amando muito. E aí, nós conte aí se você também gosta de ver Matheus e Isabelle, o Alegrete e a Cunhã, né pessoal? Também confira aí o vídeo aí da live dos dois. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Vem aqui, mano. Deu logo com o troço? E aí, o que vocês estão fazendo? Estão dizendo que eu vou dormir no sofá. Por quê? Nada, deixa eu falar. O que já que tu aprontou? Égua, Matheus, não? Não fiz nada, dá um beijo. Matheus, o que que tu fez? Não fiz nada, dá um beijo. O que que tu fez? Não fiz nada. Matheus, o que que tu fez? Não fiz nada. Eu já até falei. Ah, que negócio. É? É igual. Não dá nada. Se você vai no Big Brother, fala que tem a boca aí que só cola. É igual da luta. E aí, gente? É linda essa minha namorada, né? Dá um oi pro pessoal, hein? Um beijo. Amor, eu vou fazer alguma coisa pra comer. Vamos comer? Eu acho que você também tem que me dar só agora um pouquinho de atenção. E a gente tem que comer alguma coisa. Vamos preparar alguma coisa pra gente comer? Daqui a pouco a gente volta pra cá? Tá. Fala pra eles que a gente já volta pra cá. Nós já voltamos, vamos fazer uma boia pra nós comer. E... E aí, gente... E aí, gente...